Oi gente, oi todo mundo, tá todo mundo aqui no carro, a gente tá girando aqui por precisando, porque a gente vem com um vídeo muito especial para responder umas perguntinhas que a Maura Guimarães me fez e ela disse, Catiú, se eu vou escrever aqui essas perguntas você responde, a sua família responde, quando puder, ou todo mundo junto, então esse vídeo vai em especial para a Maura Guimarães, é em resposta às perguntinhas, o Paulo não olha muito para a câmera, porque ele tá dirigindo, a gente tá rodando aqui para o Precensano para responder essa tag, vamos dizer assim, entrevista com a família, olha aí que lindo essa, essa, tudo floridinho, porque a gente tá quase começando, a gente tá perto da primavera, vamos lá então responder, vamos lá, a primeira pergunta que ela fez é a gente falar, cinco desejos para o futuro, vamos começar com o Paulo, Paulo, cinco desejos para o futuro a saúde, dinheiro, não podia mancar dinheiro, o mundo sem a guerra, divertimento é, é o que pode ser, uma velhice tranquila é, é a velhice, a gente tá pensando na velhice, acho que não é pro futuro, é pro futuro É conseguir ver o neto Ai, que até quer ver os netos Agora a Ketlin, vai, a Ketlin tá lá na pontinha Quero que eram a casa própria, saúde, um trabalho bom Que mais? Casamento tá nos planos? No casamento não está nos planos Filho, não quer não? Filho Filho Seis Então tá pronto a filha, só um pouquinho Basta, não? Pronto, agora Carol Eu quero, pro meu futuro, eu quero ter saúde Porque sem a minha saúde eu não tenho nada Eu quero viajar bem muito Eu também quero viajar Eu quero que tenha uma velhice tranquila Eu e o Nicola Eu quero sair daquela zona sísmica onde eu moro Uma casa própria Mas saindo dali da zona sísmica E continuar do jeito que eu tô Eu tô bem Feliz Filho 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 Agora mãe Filho não Vai mãe Primeiro pra mim é saúde Uma situação financeira razoável Eu queria ver Eu tinha esquecido Eu também quero ter dinheiro E reconstruir meu casamento Que está em caminho E também Ver meus filhos, tudo bem Meus netos E viver O gerro não O gerro também E viver muito feliz com a minha família Eu também Eu também Pro futuro Eu quero saúde Eu quero muito divertimento Quero viajar Quero ver a minha família sempre bem E feliz Com muitos momentos felizes Já que a felicidade o tempo todo ninguém tem E é isso E ver os netos E a família crescer E viver muito Mas viver muito bem O que é do desejo Vai Diz Quero terminar os meus estudos Arranjar um bom trabalho Arranjar um marido que presta Não Não E ir pra discoteca Se divertir Usar o salto Maquiagem Quer terminar os estudos Vai queira Bota a mamãe Queira Vai Quero ser a Diz Eu quero terminar os meus estudos Diga sim E Me pede discoteca Dar salto Pegar um telefone E pegar dinheiro Pra pegar dinheiro tem que trabalhar É Eu vou trabalhar Uma blogueira bem famosa É Quer ser uma blogueira famosa Não Uma blogueira inclui maquiagem, moda, eventos Eu quero maquiar Ai quer ser maquiadora Agora cinco coisas que pensam do Brasil Gosto da comida, eu gosto do calor, do quente, das praias Eu sou alegre, divertimento, praia, sol, futebol, criminalidade também Eu gosto da comida, eu gosto do calor, do quente, das praias Eu gosto da comida, eu gosto do calor, do quente, das praias Acolhimento 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 Do Brasil Fala também, suarce Vai, vai Carol Eu dou comida, arroz, feijão e carne E de um polvão de macarrão, me comer tudo misturado com ovo Adoro calor, saudade do meu calor, de sentir descer o suor pela testa Já falou desco? É, falei não, eu tô só especificando As coisas A violência tá muito grande Eu não sinto vontade de voltar pro Brasil por causa da violência Tem que fazer um testamento, tem que dizer o que penso É, deixa eu ver Eu sinto falta das amizades que eu deixei lá Eu penso nessas coisas Mas eu não sairia daqui da Itália Vai Sofie, tu Porque eu gosto da comida Sim, depois É, porque ali tem calor, pra ir na praia, pra ir na piscina É, também Ficar com a areia, os jogos Andar com menos roupa Com menos roupa Calçar uma chinelinha, passear no calçamento da praia Pra botar menos roupa E nada Vai mãe, o que a senhora pensa do Brasil? O que eu penso do Brasil É que ele ainda vai melhorar Nós temos que ter fé nisso E o que eu gosto de lá É... Porque eu tenho família lá Eu tô aqui só passeio Só de turismo Mas o meu Brasil, eu gosto Gosto de estar na minha casa Do meu trabalho E da comida E do povo Que... Certas pessoas que são muito acolhedoras Nós somos gente Muito... Acolhedora É... São muito amigos Um dos outros Quando a gente conhece A gente conhece pra valer A gente quer... Conhecer pra valer E é isso E... Eu adoro ir pra aquele calçadão Na praia, na beira-mar Ai... Eu penso Eu penso muito Mas não vou entrar muito em detalhes Na violência Que tá muito grande Que é uma pena Na... Na comida Nas comidas E quando eu penso Eu faço em casa Quando eu penso muito Eu penso no divertimento Penso nas amizades Penso na minha infância É tanta coisa que eu penso no Brasil Que se eu pudesse voltar atrás Eu falaria tudo de novo Tudo do mesmo jeito Então eu penso muito Muito no Brasil Agora 5 coisas que pensa da Itália, Paulo? A Itália é linda É muita cultura História Está em uma situação de financeira crítica O político é ruim A quando eu cheguei? Já passou Já passei Dizendo Tá bom assim A queda A queda Eu acho que a Itália tem lugares lindos Com muita história A comida também é ótima Verdade De cada região É uma comida boa É uma comida boa É uma comida diferente Boa O clima a gente se adequa, né? Que... Adapta Porque tem frio Porque tem frio Tem quente Tem quente Muito quente Tem frio Muito, muito frio Mas... É isso Cada coisa no seu tempo Mas é tranquilo Não tem... É... E agora tá bom O que eu penso da Itália? É... Que a comida é maravilhosa Que o... A Itália em si É linda Existe lugares magníficos É... É... Cada... Cada cidade Uma história diferente Um encanto diferente Um encanto diferente É... É... O clima que eu não gosto De dizer não Porque tá mesmo Tá horrível Tá horrível E... Tá igual do Brasil Isso eu não gosto E... Parece que a tendência Não... Não é melhorar não Porque tira um ruim E bota outro ruim Então pronto Vai mãe O que eu penso da Itália Também tem a ver com o que eu gosto Gosto do verão Não gosto do frio E essa ela não vem no frio? Porque tem que usar muita roupa Quando chega a hora de sair Cadê o Jubinho? Aí eu digo Ainda tem que usar isso Mas a comida As pessoas São muito acolhedoras Igual brasileira, né? É... Igual o Brasil Gosto também da comida Maravilhosa A cozinha italiana Eu adoro Agora a Belu É porque eu gosto Da Itália Da Itália Porque tu é italiana Eu nasci aqui É porque eu gosto da pasta Eu gosto da comida Eu gosto quando é... É verão Que é quente Que eu brinco com a piscina Apesar que também é bom no inverno Que se brinca com a neve É que... Ah, eu me esqueci de falar na neve Chego o carnaval Gosta das datas comemorativas E que eu amei a neve É... E o meu aniversário Todo dia é de santa Todo dia é de santa O que eu penso da Itália Eu penso que a Itália é boa Apesar dos problemas A crise É... A Itália é muito parecida com o Brasil Então o povo é acolhedor Pelo menos aqui no centro-sul da Itália É assim O povo é acolhedor O pessoal Ninguém liga Pra... Pra roupa Pra vida de ninguém A roupa A pessoa pode sair do jeito que quiser Com a roupa que quiser Ninguém se preocupa com... Com a vida do vizinho Mais ou menos assim É... O inverno As roupas que se vestem no inverno É tudo muito bonito A neve é diferente E é isso que eu acho da Itália Mas é uma coisa que eu esqueci Diz Diz a coisa que tu esqueceu Porque... É... É verão E eu gosto de brincar com o patinete que eu tenho Ah, tá Agora cinco produtinhos preferidos Em general É Smartphone Tecnologia Arma Carro Quando cheguei? Três Três Sim Mas por que que tu gosta de arma? Porque tu tem o porte... Eu trabalhei 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 com as armas Tem o porte de arma Na segurança É... Que outro? Tá bom Daí Quando falei tecnologia Smartphone Computador Televisão É... Tudo isso Tudo tecnológico É Ah, tá Qual é a pergunta? Os... Produtinho preferido Pode ser a quantidade que quiser Adoro maquiagem Adoro salto Adoro vestidinho Adoro... Adoro coisa da moda Não... Adoro telefone Não... Telefone nem... Nem me importa muito Mas... Eu gosto de ter um telefone Computador Assistir televisão Filme E... E... Do carro... Adoro carro... Moto... Vala menina Vai... Vai Carol Eu... Eu gosto do meu telefone Do meu iphone Do meu ipad Orei agora a coleção Ai... Mas outros produtos Não... Mas sério... Mas eu gosto muito da tecnologia É... Coisa que aparece Eu tô sempre vendo É... Mas não... Mas de tecnologia Essas coisas Eu gosto muito Posso falar? O meu iphone Eu gosto da maquiagem Do vestido Do acessórios E sapato com salto alto Vai Maga Agora é a senhora Eu gosto é... É... Perfume Perfume Maquiagem E a moda aqui na Itália né Roupa Sapato Eu adorei Produtinhos preferido Maquiagem É... Roupas Eu não me interesso nem muito Em comprar sapato Mas maquiagem Roupas É... Que mais? Ah... Tecnologia Produtos tecnológicos Eu gosto E... É isso Coisa nova Interessante Agora eu vou começar pela mãe Três segredos de beleza Três segredos de beleza É... É... Não usar muita maquiagem Quando a pessoa é bem jovem Porque tira um pouco da sua beleza Para as pessoas que tem mais idade Tem que carregar mais na maquiagem E brilho Para a noite Hum... Vai Carol Eu não tenho muito segredo de beleza não Só a minha mesmo Não... Cabelo Cabelo Carol Cuida muito de cabelo Eu cuido depois que eu cortei Meu cabelo estava muito estragado Aí resolvi fazer sempre hidratação dos meus cabelos Sempre Para poder arrumar Porque a água aqui na Itália Não é muito boa E estraga os cabelos Tem muito calcário É... E por causa disso eu cuido muito do meu cabelo Vai Sofia Qual o segredinho de beleza? É porque eu gosto do meu cabelo Eu lavo Hum... É... Não é muito... Liso E do batom Vai Gatlin Segredinho de beleza É... Não tem muito segredinho de beleza não Não tem aquele de passar o toque nos cabelos Ah não mulher que dá né segredinho É sim segredinho É sim segredinho É para tirar a oleosidade da raiz É sim É sim Pois Eu já aprendi com outras O que eu... O que eu aprendo Aí eu faço Tipo Quando Tem que fazer alguma hidratação Que eu encontro Faço Ou para pele Limpeza de pele Essas coisas Mas Não é que eu sou muito vaidosa Com essas coisas não De vez em quando Ah Paulo Segredinho de beleza Diz o teu segredinho de beleza Diz o teu segredinho de beleza Tem segredinho de beleza Eu sou linda mesmo Ele quase que usa gel pro cabelo Vai E o segredinho da... De que? De beleza De beleza É ficar... Jovem dentro Ah jovem É... E transparecer pra fora Não mas tu usa... Ele usa sempre quando sai de casa gel no cabelo Olha como é durinho Não tem nada que ver isso aqui com a... Sim Isso é beleza Sim Isso é sim Mas ele não tira a sobrancelha Tem muitos italianos que tiram a sobrancelha Que são vaidos Mas ele corta direitinho Ele faz um corte na barba ó De vez em quando ele inventa um Uma barba assim É... Esse é segredo de beleza Corte na barba O corte do cabelo e uso de gel Bom deixa eu ver... Segredinho de beleza É... Não precisa nem eu falar aqui Porque eu falo de vez em quando no meu canal Pra não estender muito o vídeo né Então vamos lá Agora segredinho de limpeza mãe É... Segredinho de limpeza tem vários É... Um banheiro bem limpo, cheiroso Uma cozinha bem arrumada, bem limpa também E a casa tudo organizado e arrumada e cheirosa Eu adoro tudo limpo Eu tenho mania de limpeza Eu tenho um segredinho Esse negócio já se nasce Depois da faxina você tem a manutenção É aqui que você tirou do lugar e botado de novo lá Voltar pro lugar Se cair um alguma coisa no chão Você pega e passa o pano pra não ficar É a manutenção isso aí Eu tenho um segredinho de limpeza aqui ó É uma belezura Você pega a vassoura Você varre e coloca debaixo do tapete Só podia ser Botar o lixo debaixo do tapete Só podia ser Esse daí ó Isso aí é serviço pra preguiça Eu não sei quem fala nada O prato preferido é aquele O prato preferido é aquele Depois tem picanha do Brasil Quantos pratos? Aí queijo Deixa pra nós Um prato Deixa pra nós Tá bom, tá gostinho, já fez o saldo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Agora aí da canela. Alô. E canelone, lasagna, tagliatele, salchichefungi, põe a picanha, né, empadinha, coxinha, salchipinho, tá bom, tá bom. Feche frito com baião de 2, parola, macaxeira. Tá bom. Agora é pra mim Nem pra mim Eu gosto Pra Itália eu gosto da pasta Com sugo E no Brasil eu gosto Arroz, feijão e carne Qual é o feijão? Preto Eu Vai Carol Daqui da Itália eu gosto de tudo Eu adoro a pasta com atum Adoro Risoto Adoro Todo tipo de pasta Faltou uma Do Brasil eu adoro A picanha, adoro feijão Arroz Arroz branco Menina eu gosto de tanta coisa De coxinha, de empate Eu esqueci da fritura de peixe Tá bom A fritura de bairro Pra mim é aquele lago da Itália né É É a pasta forno Ai canelone Ai eu adoro E do Brasil? Só um Os cuis Não Do Brasil É um feijãozinho preto Com arroz Igual a Sofia E o ovo Até o ovo Eu gosto de crime de galinha É não Filma nós O crime de galinha É o tradicional Nós gostamos de comer Comer Agora deixa eu ver Falar sobre a família do Brasil A gente decidiu que cada um vai escolher uma pessoa E vai falar alguma coisa dela Vamos lá então Vai Tem que falar eu É Eu quero falar do meu cunhado Geraldo Porque ele é simpático e gosta de brincar É muito simples Tá Tá Eita o Geraldo já ganhou um ponto Vai Ketting Ai eu tenho tantos Não tem que escolher um Da família Brito Da família Brito Eu escolhi a Dulce Porque a Dulce Adoro ela Amor de pessoa Muito Muito legal E adoro o franguinho dela Adoro as comidinhas dela E quando ela vai comprar o suspiro Lá na Helena Ela faz tudo por mim Pois eu amo ela Mas eu fico em tua escola O Ariel Porque ele brinca comigo Ele é divertido E É quase a minha idade Mas eu Tenho quase oito Tu é dois anos Mais Maior Maior dele Vai Carol Agora Vai Carol Vai Eu vou escolher quem Não sei Sobrou a Letícia Sobrou a Katiana E o Tinha E o Tinha E a Anny Eu vou ficar na Katiana A Katiana é minha parceira A Katiana adora ir Quando eu tava lá no Brasil A gente ia muito pra shopping A gente malhava junto A gente caminhava junto A gente só não ia pro banheiro junto Mas o resto A Katiana é minha irmã Minha irmã do meio E eu sinto falta dela Vai A mãe eu já sei quem ela vai escolher Ele é meu filho É uma pessoa esforçada Batalhadora E eu Eu acho que ele está no caminho certo E tiro o chapéu pra ele Então pronto Eu vou ficar com as duas sobrinhas E a Ana Minha tia Que é irmã do meu pai Um beijo pra vocês São os amores Então é isso gente Aqui foi a Maura Se você gostou do vídeo Não esqueça de clicar em gostei pra mim Se é a primeira vez Que você vem no meu canal Não se esqueça de se inscrever Super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau